Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Amém. 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 Essa é a casa que eu te falei. Uma pechincha, cara, uma verdadeira barbada. Ah, na verdade eu tava pensando numa coisa menor, talvez um apartamento. Não, não, mas vamos dar uma olhada, eu sei que tu vai gostar. Vamos dar uma olhada. Bom, vamos lá. Pode passar. Essa aqui é a casa que eu te falei. Muito mais em conta com um apartamento, eu acho, na minha opinião, né, porque tu tá procurando, sem falar no valor, metade do preço, né, que você paga num apartamento aqui no município. É, na verdade é isso que eu tô procurando, né, vir pra cá trabalhar, não tô com muito dinheiro, não posso gastar muito com aluguel e coisas. Eu acho que é o ideal, então. Tá, mas e quanto tempo faz que não tem ninguém aqui na casa? Nós tivemos um casal morando aqui uns 15 dias atrás, mas o pessoal teve que sair, né, até tem toda a mobília ainda aí dentro. Pode dar uma conferida, por favor. Essa casa aqui pertencia a uma velha, uma senhora idosa. Você vê a casa é velha, né, mas ela deixou toda a mobília ainda aqui dentro. Ela fala, eu sei, não tinha parentes, ficou tudo aqui dentro, né, tu pode alugar, economiza ainda mais nisso, né, ter uma mobília toda. Isso aqui na parede, né, pertencia a senhora, ela era muito religiosa, ainda permaneceu aí, mas se tu não quiser, a gente pode providenciar a retirada. Ah, por mim até não teria muito problema, não pretendo ficar muito tempo por aí, mas... E me diz uma coisa, a parte elétrica da casa... Funcionou perfeitamente, água, eletricidade, a casa é antiga, um pouco antiga, mas está em perfeito funcionamento. Aqui nós temos o quarto da senhora, também colocado, ainda tem tudo que pertencia a ela. Temos aí as copas de cama, né, coxas, cobertas. Não, beleza, beleza, boa localização, tudo certinho, tudo no lugar, só que não estou entendendo, né, como é que tu vai me fazer a metade do preço um negócio desses aqui, ó, aí tem rolo. Não, não, assim... Bom, eu vou ter que te falar a verdade, assim, essa casa tem uma história. A senhora que morou aqui, até uns 30 dias atrás, mais ou menos, quando ela veio a falecer, era uma fanática religiosa. E as famílias, duas ou três que vieram depois aqui alugar o imóvel, acabaram dizendo que viram o espírito da velha aqui. É claro que é valendo. Por esse motivo o valor baixo, né, a metade do valor pra tentar alugar a casa e reverter essa história toda. A casa não assombrar é coisa de filme americano, isso não existe, né. Mas e como é que começou essa história aí, o pessoal começou a comentar e quando viu já virou uma... Ah, o pessoal acaba falando aí que a senhora era muito doente, assim, e tinha obsessão pela extrema unção, né, queria isso a todo custo, né, antes de falecer. E acabou falecendo sem receber a extrema unção, né. E pra te dizer a verdade, já vi inúmeras vezes aqui nessa casa com o pessoal pra mostrar e nunca vi nada. Nunca vi espírito da velha, nunca vi nada, né. E aí, o que que achou? Ah, eu acho que a casa tá em ordem, a localização boa, tudo tranquilo, eu acho que é por aí que eu tô procurando. Eu acho uma barbada igual a essa, você não vai encontrar, viu. Vamos fechar o negócio? Fechamos o negócio. Vamos lá, então, por favor, vamos até a imobiliária. Vamos assinar papelário. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.